Olha aí pessoal, nossa receita de hoje, essa maravilha de sabão pessoal, glicerinado, super simples, uma das receitas mais simples do canal, com 5 litros de gordura pessoal, fizemos esse sabão incrível, olha aqui a quantidade de espuma pessoal, vocês não vão acreditar que eu usei só isso nessa receita pessoal, então acompanha aí pessoal, passo a passo, que a receita está maravilhosa, e já vai deixando seu comentário e a sua curtida pessoal, para fortalecer esse nosso trabalho, então vamos lá para a receita, pessoal hoje nós vamos fazer um sabão de álcool aqui, muito simples pessoal, bem básico mesmo, mas vai ficar um sabão maravilhoso, muito bonito né, nós estamos utilizando hoje 3 litros de sebo, e 2 litros de óleo, aquele óleo saturado pessoal, mas estava um óleo clarinho e o sebo também, então vai ficar um sabão muito bonito, é aquele sabão econômico mesmo, para você colocar só o básico mesmo pessoal, é um sabão glicerinado né, então já falei a quantidade aqui né pessoal, do sebo, nós vamos usar aqui 725 gramas de soda, 96, 99%, diluir ela aqui em 1 litro de água pessoal, então já está aqui uns 40 minutos, nós vamos utilizar aqui de 3 a 3 litros e meio de álcool etanol né, aquele álcool do posto, se você quiser gastar um pouquinho mais, pode fazer com aquele álcool de supermercado, mas você tem que usar aquele 92% né, aqui tem 300 gramas de açúcar, diluído aqui em 300 ml de água, levei ao micro-ondas pessoal, por 1 minuto, para ajudar a dissolver mais rápido, para aquecer só um pouquinho a água, e aqui tem 500 ml de detergente concentrado, concentrado, aqui é um detergente glicerinado né pessoal, um detergente ótimo, você pode usar qualquer detergente, pessoal, eu estou usando esse, mas você usa o que você quiser aí, o que tiver mais fácil para você né, então para a gente iniciar aqui a receita, vamos colocar o álcool né pessoal, então vamos medir aqui direitinho né, e já ir adicionando aqui na receita, 3 litros né pessoal, vou colocar um pouquinho a mais só, 300 ml só pessoal, 3 litros e 300 ml, e aqui tem 5 litros de gordura pessoal, então coloquei assim, porque para 6 litros a gente coloca 4 litros de álcool né pessoal, então vamos colocar um pouquinho, que o sabão fica mais transparente, fica mais bonito né, que é ótimo, então aqui pessoal, a gente mistura, para unir aqui a gordura, com o álcool né, para quando você colocar a soda aqui, não dá nenhum problema pessoal, nenhuma reação, tem que estar bem misturadinho, aí você mexe aqui um minutinho pessoal, até ficar bem misturadinho, fica uma cor só aqui né, para ficar mais claro, não vamos utilizar a água sanitária pessoal, porque a gente também esqueceu, hoje é domingo né, já está tudo fechado, a gente esqueceu de comprar, então vai ficar sem mesmo, mas é melhor assim também pessoal, o sabão fica mais garantido, não tem nenhum erro né, se a gente não coloca muitas coisas, então aqui é uma receita simples, fácil de fazer, com o básico mesmo né, aquele sabão bisselinado, sabão de álcool, maravilhoso, então aqui já está bem misturado, vamos colocar a soda pessoal, coloca devagar, tem pessoas que colocam o álcool, primeiro a soda né pessoal, depois coloca o álcool, eu acho que dá mais reação ainda pessoal, então aqui é colocando e mexendo, não joga tudo de uma vez pessoal, pode dar uma reação, então o álcool, a soda aí, unindo devagar pessoal, na receita, não tem risco de dar reação não, e se ferver, se estiver fazendo ferver, você coloca a glicerina, já coloca um pouco dela, só até abaixar a fervura né, pode acontecer de ferver também, não esqueça da luva, a máscara, óculos, vai se proteger, então aqui terminamos de colocar a soda pessoal, e a reação já está acontecendo, então aqui ó, é o primeiro passo da saponização, quando ele muda de cor, aí você vai aguardar ele espumar aqui no centro, ele espumando pessoal, você aguarda mais um pouquinho, para você depois testar, fazer se está fazendo ponto de vela, esse é o primeiro estágio aqui, que o sabão está bom pessoal, olha aí como que ele não faz ponto de vela, então você tem que continuar mexendo, não coloca nada nesse momento aqui, que ele está, que ele só mudou de cor pessoal, espera fazer ponto de vela, quando ele criar aquela nata né, aí o sabão está seguro para você colocar outros ingredientes, se você coloca aqui a glicerina, antes dele fazer aquele ponto de vela, ele não acontece aquele ponto de vela, você pode estragar a sua receita, você vai mexer, mexer aqui e ele não vira sabão né, ele não saponiza, porque você vai frear o calor que está acontecendo aqui, que é a reação química né, olha aí como que ele já espumou, isso aqui ele já faz ponto de vela pessoal ó, esse é o ponto de vela, aquela natinha transparente pessoal, parecido com aquele, com aquele líquido que sai de uma vela quente né, por isso que a gente fala ponto de vela, então aqui ele saponizou pessoal, então a gente vai colocar aqui a glicerina, vocês viu tanto que é rápido para fazer essa receita, rapidinho a gente consegue fazer, e a gente coloca a glicerina aqui pessoal, já dá uma abaixadinha na temperatura, a nossa glicerina está um pouquinho morna né, então não vai assim abaixar muito não, e ela dá reação também, açúcar dá reação aí na receita, como vocês estão vendo aqui ó, mudou totalmente de cor né, e sabão vai ficar lindo, bastante sabão, o ponto de vela ainda continua normal pessoal, e quando você estiver fazendo evita de respirar pessoal, esse vapor que sai daqui, você tem que proteger seus olhos né, e o nariz para não respirar, isso aqui faz mal, então tem que ter segurança, e o último ingrediente a gente vai colocar aqui, o nosso detergente né pessoal, detergente concentrado, vai dar uma cor bonita no sabão também, vai ficar um sabão lindo, e depois que a gente terminar de pôr a bandeja pessoal, a gente, vocês aguardem que a gente já vai mostrar o corte do sabão né, então o nosso canal mudou aqui esse, esse quesito né, que antes a gente cortava o sabão no início da receita, agora está no final, pessoal, comenta aí vocês que estão acostumados a ver nossos vídeos, se vocês gostaram da mudança né, olha aí, já colocamos o último ingrediente pessoal, então o nosso sabão aqui está pronto ó, faz o ponto de vela normal, quando a gente para de mexer, não vai formar uma nata aqui pessoal, então isso aqui o sabão está perfeito, está pronto para a gente utilizar né, para a gente pôr na bandeja, depois que você põe na bandeja para sair de 12 a 24 horas o sabão ficar duro, como a gente utilizou aqui um sebo de qualidade, de 6 a 8 horas ele está duro no ponto de corte, você, ele ficou duro, você desenformou pessoal, pode cortar, você pode passar plástico filme sobre ele né, ou você pode guardar, cortar, guardar em balde de plástico, ele vai conservar a cor e não vai murchar, sabão que vai álcool pessoal, você não pode deixar o ar livre, se você deixar o ar livre, tem que ser no máximo de um dia para o outro, aí você tem que passar o plástico filme, para ele não evaporar e não secar né, aí ele vai manter a umidade ali e o álcool não vai sair, ou você guarda em um balde de plástico com tampa pessoal, vai ficar perfeito seu sabão, e você não vai perder aí, não vai perder seu sabão, se você deixa ele ao ar livre, ele vai embranquiçar pessoal, e murcha no centro dele, ele vai encolhendo né, então se você guarda no balde de plástico, aí também é melhor ainda pessoal, vai durar por meses e meses lá, então a nossa receita está pronta pessoal, a gente já volta com vocês, lá no quartinho do sabão, colocando na bandeja, olha aí pessoal, a gente vai estar utilizando aqui uma bandeja de 12 litros né, vai dar para encher ela bem cheinha mesmo, e talvez sobre um pouquinho, então vamos colocar, olha aí que bonito pessoal, lindo né, então vamos deixar bem cheia, vai sobrar um pouquinho eu acho, deixar bem cheinho para ficar aquela barra bonita né pessoal, sobrar um pouquinho aqui, a gente vai pôr nessas bandejinhas aqui ó, dá duas barrinhas bonitas né, essas bandejinhas aqui, 250 ml pessoal, deixar bem cheinha, aí pessoal, deu a bandeja de 12 litros cheia pessoal, e essas duas bandejinhas né, então praticamente deu 13 litros aí, não vai dar cerca de quase 14 litros de sabão aqui pessoal, com 5 litros de gordura, então aqui para tirar essa espuma, a gente vai utilizar aqui uma colher, ou você bate álcool pessoal, ou a gente tira aqui ó, junta aqui ó, para o cantinho, e tira né, para quando secar, ficar aquela barra de sabão bonita né, sem essas espumas aqui né, então isso aí é muito simples, de fazer né, só tirar e colocar aqui, olha aí pessoal, mostrar o resultado para vocês, do nosso sabão né, a gente fez ele ontem à noite, na parte da tarde né pessoal, e hoje agora, a gente vai desenformar aqui, mas ele ficou duro pessoal, rapidinho, ele estava, já estava endurecendo, com umas 3 horas já, então vamos desenformar aqui pessoal, tirar e ele ficou lindo pessoal, ficou perfeito o sabão, olha que coisa mais linda, sinalzinho que a gente colou a bandeja pessoal, vai ficar aqui sempre no sabão, importante a bandeja, para ficar funcionando né pessoal, olha que perfeição de sabão né, ficou perfeito, é o sabão simples, o sabão vicerinado simples pessoal, a gente usou aqui, o básico mesmo, para fazer sabão pessoal, e deu essa barra aqui, de 12 litros né, vai dar mais de, de 13 kg de sabão aqui pessoal, com 5 litros de gordura, olha que coisa linda, que ficou esse sabão né, perfeição, então os ingredientes, que a gente usou pessoal, se você fizer, e seguir o passo a passo, é esse resultado aqui, que você vai ter né, e comenta aí, se vocês gostou da cor do sabão, então a gente vai cortar aqui pessoal, riscar, para cortar e mostrar para vocês, aqui como que ele ficou por dentro né, e é bom quando ele fica assim né, com a cor só, fica perfeito né, lindo o sabão, então a gente vai usar a tabinha aqui, para riscar né pessoal, marcar aqui, olha aí pessoal, já riscamos, então vamos cortar né, andei dando uma entortadinha, que não ficou muito bom meus riscos não pessoal, mas vai assim mesmo, olha aí pessoal, que perfeição né, esse está parecendo um doce de verdade pessoal, olha que lindo né, então vamos cortar todos aqui, e fazer as barrinhas pessoal, olha aí pessoal, já cortamos todos né, e agora a gente vai separar aqui, para fazer as, as barras pequenas né, ficou bem duro o sabão pessoal, fica excelente assim, que a pessoa vai usando o sabão, e ele, e ele, termina de usar pessoal, vai acabando e ele não desmancha né, ele fica numa, assim, numa firmeza boa né, então fica excelente, uma barra dessa pessoal, dá as quatro barrinhas que eu vendo né, eu vendo ele assim, se alguém não viu pessoal, a gente corta dessa maneira, e faz isso aqui em bala né, esse é o pacotinho de sabão, que a gente vende isso aqui né, desse jeito aqui, fica ótimo, é perfeito o sabão assim né, as pessoas gostam dele assim, ou a barra inteira pessoal, a barra inteira também fica ótimo, então esse aqui, a gente vai cortar todos, e a gente fala para você, quantas barras deu, com cinco litros de gordura né, então vamos lá, olha aí pessoal, nós já cortamos o sabão né, esqueci até de contar né, mas tem quatro barras aqui né, oito, dezesseis, trinta e duas barras, trinta e quatro com essa aqui né pessoal, então deu trinta e quatro barras, e excelente né, um rendimento ótimo, é as barrinhas de duzentos e cinquenta, a trezentas gramas pessoal, então dá bastante sabão, e com peso ótimo, é uma receita não muito grande pessoal, para você, para o seu uso também, vai dar para alguns meses, você está usando sabão, e um sabão de qualidade, então vamos testar ele agora, para ver se está espumando bem pessoal, olha aí pessoal, a gente vai testar, com essa barra aqui mesmo né, o sabão ficou perfeitinho, eu não quis cortar, nem um pedacinho das barras não, ficou no padrão ótimo né, um tamanho bom, e olha aí, como que é bom para espumar pessoal, um pouquinho que a gente passa, já espuma bastante né, e é uma receita, que não tem água sanitária né, mas querendo você colocar água sanitária, pessoal pode colocar, a gente talvez até ia colocar, mas não tinha no dia, que a gente fez ontem né, e olha aí, que maravilha, perfeição, muita espuma né, então a receita ótima pessoal, se você gostou da receita, já deixa aquela curtida aí, para fortalecer o nosso trabalho, curte, compartilha aí né, compartilha nas suas redes sociais pessoal, com sua família e amigos né, e olha que receita bonita, e super espumante o sabão né, perfeição, então até mais, até a próxima receita, fica com Deus. E aí